E aí pessoal, tudo tranquilo? Paulo Ferrovias na área e hoje estamos aqui na cidade de bom sucesso galera, aqui no interior de Minas Gerais E hoje eu vou mostrar pra vocês essa ferrovia que está abandonada e locomotivos e vagões também Então já assiste esse vídeo até o final que está bem interessante E se você curte Ferrovias, já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito que tem muita coisa legal pra ser galera Então, bora lá! Então pessoal, estamos aqui na cidade de bom sucesso, aqui na estação ferroviária da cidade Esse trecho que era da FCA VLI, que foi desativado A gente vê até aqui na plaquinha da VLI, devolvida ao DENIT, a estação Ela foi reformada na outra plaquinha que falava em 2016 A gente vê aqui a linha abandonada, tá vendo? A linha passa aqui no APN e depois lá a cidade é só marca, infelizmente foi tudo abandonado Essa linha aqui, ela vem lá de pra lá, ela está lá de Divinópolis e segue até Lavras Igual como eu falei naquele vídeo, que eu mostrei todas as ferroviárias abandonadas do Brasil Toda ferrovia que tinha duas linhas que iam para o primeiro lugar, acabaram sendo desativadas E lá na frente estão as locomotivas que eu vou mostrar para vocês, né? As locomotivas aí da rede Filho Velha Federal, que foram desativadas, né? Que foram encortadas, né? Escateadas Vou mostrar para vocês, então vamos lá Tentar passar aqui Para acessar as locomotivas lá, né? A linha está aqui, galera, tá vendo? A linha está aqui, ó Ó, outro trilho aqui Outro trilho lá, tá vendo? Tudo aqui desativado Vou passar aqui, tem um boi e uma vaca ali Confesso que estou com deveras medo Pra vocês verem o que eu passo aqui, galera Pra vocês verem o que eu passo aqui pra registrar As linhas pra vocês É uma vaca Tá vendo, ó Medo de chifruda, com medo dela me atacar Pra vocês verem o aperto com os riscos que eu corro aqui pra filmar pra vocês Então, quem puder já Já deixa seu like aí Já se inscreva no canal pra dar aquela força Passei, galera, passei, passei Morrendo de medo, passei Continuando Tá vendo, ó A Ferrovi aqui desativada, né? Que tristeza no coração que dava isso aqui, né? A gente vê aqui, né? A gente imagina quantas linhas Quantos trens já passaram aqui, né? Vale o tipo de carga Né? Tá vendo? Só mato, ó Só Mato Tem uma ponte aqui na frente Do lado de lá Vocês já estão vendo, né? Colocou um motivo ali sucateada Bem sucateada, né? Essa linha aqui Acho que é Coisa ativada já tem Recentemente até, né? Até bem conservada Ainda tem os trilhos Tem o lastro, né? Uma pena, né? Fico me perguntando Quanto que passou o último trem aqui Dá muita tristeza Tudo bem que são firruvidas antiga, né? Dava pra aproveitar, né? Tá vendo, ó Tudo Né? Já desativada A gente passa aqui num rio Que bacana O riozinho até bonitinho, né? Olha lá Tá hora demais, né? Pessoal Aí, galera Linha aqui, né? E lá estão elas Locomotivos, né? Olha lá Que eu vou mostrar pra vocês Aí, galera PN Antigamente Que tinha aqui, né? Você tem até aqui A Cruz de Santo André Placa que é abandonada, né? E aqui Tudo mato Lá na frente As locomotivas, né? Tem várias locomotivas E um vagão Vou mostrar pra vocês Tentar subir nelas, né? Tomar cuidado Pra não pegar teto Aqui só tá Só o ferrugem do ferrugem Já fizeram a limpa aqui Do que eles conseguiram Catar, né? O Pouca aí Estão Desmantelando as locomotivas, né? Olha aí, ó Locomotiva MX620, né? Essa é a 6122, né? Você vê que ela tá Na pintura da rede Ela não chegou nem A ser pintada De De FCA, né? Então acredito eu Às vezes Foi a própria rede Que já baixou, né? Não sei porque A FCA chegou a pintar E ela chegou a sumir, né? E olha só o estado Que ela está, galera Não tem Só Só o resto do resto Da carcaça Cataram Tudo Né? Os truques dela Olha a outra aí Essa está com uma Carcaça do motor ainda As pecinhas já Powerpack Acho que falaram Já cataram Tudo Está vendo? 6162 Essa daqui Deixa eu ver Qual que é 6121 Está vendo? 6162 Olha o símbolo Da rede ferroviária Saudosa Rede ferroviária Está vendo? Essa aqui também Ainda tem o Carcaço do motor Né? Abandonar a ferrovia E abandonar Essas máquinas Junto aqui Está vendo? A outra locomotiva A 6174 Também abandonada Aqui Em bom sucesso Tentar subir nela Para vocês verem Feito umas marcas De trator Aqui Não queria trator Que veio aqui Tentar desmanter Essas marcas Cortar Ferroviária Não sei Provavelmente é isso A 6174 Olha Aqui um vagão Um GFD Esse Fepasa Está vendo? Um GFD Fepasa Ali Outra MX Né? Um GFD Fepasa Charmosinho Esse bagunça Filhadinho E ali Um FCA Abandonado Ele tem Uma O G12 Ou G8 A 4083 4083 Eu acho Que é G8 Olha o motorzinho dela Lá E ali Na frente Outra MX Vamos chegar Vamos chegar mais perto Dele Para a gente ver Os detalhes Né? Olha lá Vamos naquela Primeira Que aquela Que é a última Né? Aí depois a gente volta Até porque tem Muito mato Para cá Não vai dar Para adentrar Muito nelas Não Né? Então vamos ver Um pouquinho Dessa daqui A gente vê Que a linha Que passava Aqui Desmancharam A gente Pegaram os trilhos Não sei Né? Essa aqui É a 6116 Tá vendo? Picotaram os trilhos Olha lá Tá vendo? Olha lá Então cataram tudo Né? Mas também Não tem Escalização Não tem nada Tá vendo? 6116 Sobrou Nada Olha Até mesmo Subir nessa Máquina Dessa aí E você tem Que começar a desabar Em cima da gente Né? Aí pode ser fatal Olha os truques Os truques Rodeiro quebrado Olha lá Né? Foi uma pena Parece que tinha As As locumus Chinesas FCA Aqui também Mas não vi elas aqui não Ou eles tiraram Antes de desativar A linha Ou então Eles apicotaram Elas todas Também Né? Vamos lá Nas outras As locumotivas Aí galera Aqui na linha Ativando Motor Lembrando aí pessoal Se você estiver Curtindo o vídeo Se você curte Ferrovias Já se inscreva No canal Se você ainda não For inscrito Que tem Muita coisa Legal pra sair Quanto mais A gente se inscreve No canal Mais o YouTube Vai recomendar O canal Pra pessoas novas E com isso O nosso hobby Só tem a crescer Então eu conto aí Com a sua inscrição Galera Continuando Ó Com o motivo No meio do mato Que tristeza Meu Deus Que tristeza É muito triste Ó Aqui ó Perigo Isso aqui Eu não tô de perneira Mas Se você estiver no mato Você vai de perneira Porque pra ter uma cobra Escorpião Aranha Pouco custa Tá vendo Queria entrar ali Dentro ali Mas Não sei se vai Se vai dar pelo risco Não Porque Integridade física Já estaria De veras Ameaçada Tá vendo Ó Os detalhes Ali ó Tá vendo Aí lá Olha lá Um Nindy marimbondo Tá vendo Tá dando pra ver Se voar E eu não vou arriscar Chegar não Porque vocês vão me atacar ali Eu tô ferrado Meio do nada Tá vendo Então eu não vou chegar ali não Mais ali ó As máquinas Tá vendo Sec Pong 2DV Não sei o que significa isso Mas deveria ser Divinópolis Ou algo do tipo Né O tipo Do mato Galera O mato aqui Tá dificultando Acessar As locomotivas Né Mas aqui Dá pra vocês ter Uma Noçãozinha Do que é As viradas Né Tá vendo Tem escada Amassada Nem que eu subi Nelas Mais Roubaram O engate Triste né Galera Muito triste Ver como é Tessada As nossas Perrovias Vem Vou voltar Porque Já deu pra sentir Os maribondos Voando aqui em volta Só questão de tempo Pra eles me atacarem Então vou voltar Porque Se não tô ferrado Tem muito Cacho de maribondos Aqui Então vou voltar Tentar subir Naquela G2 Pra mostrar pra vocês Né Mas tá aí O registro aqui Quero ser picado Com o maribondão Só que Quem foi picado Sabe o quanto Isso dói Vamos voltar Ali Aí pessoal Subi aqui Na G12 G8 Eu acho Vendo Água Aqui Criando Música Da Deng O motor Dela Ali a outra MX Um pouquinho Do motor Dela Pra vocês Verem Tá vendo Cheio de água Aqui Dando música Da Deng Né Olha lá Olha o poço Perigo Isso aqui Perigo Né Mágrima toda Sucateada Né Ó Tá até com medo De entrar aqui Qualquer Errinho aqui Pode ser fatal Qualquer arranhãozinho Aqui ó Tá vendo Pode ter da teta Cheio de vidro No chão Tudo 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 abandonado Galera Tudo Fizeram limpo Aqui galera Fizeram limpo Queria uma plaquinha De numeração De máquina Mas Já cataram Tudo Tá vendo Ali tá Outra locomotiva Eu sei que você Já é inscrito Aqui do canal Paulo Ferrovia ZHO Já clicou Aqui embaixo No botão De inscrever-se Então agora É hora de você Conhecer e aprender Bem mais Eu te aguardo Esses vídeos Um forte abraço Tamo junto E até a próxima parada